Vamos lá, continuar falando aí, deixa eu ver aqui Caralho, rapaziada, tá tudo rindo, mané Vai pra porra, vai ver se o senhor é tudo que é Diz os outros Ai, meu filho, você revelou o seu cu porque tu quis Não, eu não, meu tio tá falando essa coisa de Tem uma posição que foi Você quer fazer deboche com a data do meu nascimento Só que eu falei que é 69 Aí vem ele cantar que fala um 69 Você que quer o quê? Não, não sabe não como é que é 69 não Não, não sei não, você só começou Pra mim é só a data do meu nascimento Tá com palhaçada? Qual é a data da 69 não? 69 69 o que é que é? Ué, eu tô falando que é 69 a posição Me dá o nome de 69 para o frango assado Ué, que que é que eu conheço, gente? Que diabo? Que pessoa se copar, mano Eu tenho a ver com isso, cara Não, não sei o que que tá falando aí Eu tenho a ver com isso Porra, tudo que eu bati nos outros, pô Para a boca, viado, sai daqui Eu vou liberar, eu vou liberar Eu vou liberar mesmo Vai, 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 vai Você se enterrou pra eu dar essa... O meu nascimento... O meu nascimento... Vai continuar... O meu nascimento... Vai mudar coisa pra casa... Parei, parei, parei 51 a pena, não, a vez e você vai... Porque eu não sei fazer uma coisa... Depois de me arrem, eu vou... Mães não transam Valeu? Fica a dica Fale pra mãe de vocês Mãe não transa É só a data do meu nascimento Tá com palhaçada aí Vamos voltar Vamos voltar